Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz do eixo perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar por ter a mata e o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, virou meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos